Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos sobre essa obra, Inos Homéricos, da editora Unesp. É uma edição acadêmica, onde há aqui um esforço de vários professores, várias pessoas que estão relacionadas à Unesp, à Universidade aqui de São Paulo, e ela faz aqui uma compilação, uma tradução e comentários dos Inos Homéricos. O que são os Inos Homéricos? Primeiramente, nós temos que ter a noção que são poemas e são versos atribuídos, ou seja, que dizem que o Homero escreveu. O Homero é o grande poeta grego da Antiguidade, que eu diria que, se tratando de clássicos, o Homero é o clássico máximo. Depois o Homero vem Virgílio, depois Dante e o restante. Então, verificamos aqui os Inos Homéricos, que dizem que o Homero teria escrito, ou teria compilado, teria criado, hinos além das obras da Elida e da Odisseia. Então, são obras aqui atribuídas ao Homero, no sentido de que elas teriam similaridades em se tratando da métrica, em se tratando da linguagem utilizada, mas há toda uma controvérsia para saber se realmente o Homero teria escrito, ou teria criado esses Inos Homéricos, ou ainda há toda uma controvérsia para saber se o próprio Homero existiu realmente ou não. Então, não se sabe ao certo. Mas há aqui uma grande fonte para entendermos um pouco mais sobre a mitologia grega, e também para entender um pouco mais sobre a poética daquele período. Então, por isso, os Inos Homéricos, mesmo não sendo propriamente do Homero, são obras que valem a pena de serem lidas e serem analisadas. E é por isso que essa edição é uma edição quase que única em português, porque ela reúne praticamente todos os Inos Homéricos com tradução em português, e ao lado a versão original em grego antigo. Para aqueles que gostam de fazer suas próprias análises e estudam grego antigo, vão poder, então, ter essa oportunidade de verificar o original do lado da tradução. Então, é uma obra que está aqui em capa dura, como vocês podem ver. O acabamento é interessante, versão em capa dura. O papel é um papel estilo amarelado, que é interessante para a leitura. E ao longo de todo o livro há detalhes e há ilustrações, logo no início de cada verso que é utilizado, cada hino que é analisado, que é traduzido, há uma ilustração e o próprio título. E são cerca de 575 páginas, onde há uma introdução escrita aqui pelos próprios especialistas. São vários que fizeram traduções, eu vou mencionar os nomes aqui dos tradutores. Edivanda Bonavida da Rosa, Fernando Brandão dos Santos, Flávia Regina Marquete, Maria Celeste Consolin Desotti, Maria Lúcia, Silvia Maria, Wilson Alves Ribeiro. E a edição e organização de Wilson Alves Ribeiro. Então, são vários acadêmicos que se reuniram e fizeram essa tradução. Tem aqui um bom conteúdo, logo no início uma nota introdutória, onde explica toda a questão de contexto dos hinos homéricos, explica toda a questão de histórico. E é apresentado aqui pelo próprio Wilson Alves Ribeiro, que é o coordenador. Logo em seguida, há aqui toda uma série de poemas que são analisados. Como vocês podem verificar no início, temos os chamados excursos. Os excursos são reuniões e trechos de obras de escritores do período greco-romano, que citam a existência dos hinos homéricos, para demonstrar que naquele período as pessoas já atribuíam ao Homero esses poemas que estão aqui nessa edição. Então, aqui tem várias reuniões de trechos. Tem trechos aqui de Píndaro, trechos de Tucídides, trechos de Platão, trechos de Demóstenes, sobre os hinos homéricos. E depois dessas várias citações que são elencadas, o Tarco também, dentre outros, logo temos o início dos próprios poemas aqui. A Flordite, por exemplo, com a ilustração do lado, e logo depois os próprios versos com a tradução de um lado e a versão original do outro lado. Para que todos que forem ler essa obra possam ter acesso justamente ao original e possam fazer aqui suas próprias análises. Tem aqui o poema para Apolo, para Ares, para Artemis, para Asclépio, para Atena, Deméter, com um ensaio aqui sobre Deméter, que é um dos trechos mais interessantes do livro também. Tem várias análises que podem ser verificadas. O poema para Dionísio. Também há aqui todo um comentário sobre Efesto também, que é um dos trechos que eu mais gosto aqui. Efesto, Deus do Fogo. Inclusive, eu até leio para vocês essa parte do livro, que ficou bem interessante. A Efesto, tradução de Edivanda Rosa. Musa e Melodiosa canta a Efesto de talento notável, que com a Atena de olhos brilhantes, obras admiráveis, ensinou-o aos homens que povoam a terra. Eles com o trono habitavam em antros nas montanhas, como animais. Agora, instruídos para o trabalho por Efesto, célebre artesão, com facilidade levam vida tranquila o ano todo, em casas por eles próprios construídas. Sê-nos propício, Efesto, dá-nos excelência e riqueza. Então, veja aqui, o poeta, o Homero, ou seja lá quem for atribuído, ele trata de fazer uma homenagem a Efesto, que é o Deus do fogo, é o Deus artesão, o Deus da técnica, dos artifícios. E esse Efesto, ele teria ensinado aos homens que viviam em baixa qualidade de vida, viviam nas cavernas, viviam como animais, e o Efesto teria ensinado para eles como construir suas casas e como ter uma boa vida em se tratando de questões, utilizando a boa tecnologia, utilizando as habilidades técnicas. Então, é uma homenagem aqui feita a Efesto para que ele desse maior sabedoria, maior conhecimento e riqueza para aqueles que estavam o evocando. E logo em seguida, nós temos um texto escrito por Silvia de Carvalho, onde ela analisa a figura do Efesto. Então, são vários deuses aqui que são feitos aqui os poemas. Temos aqui também para as musas, que é bem interessante. Começarei pelas musas, por Apolo e por Zeus, pois graças às musas e a Apolo que ferem de longe, existem sobre a terra homens que cantam e tocam a cítara e graças a Zeus reis, afortunado é aquele a quem as musas amam. Doce é a voz que flui de sua boca. Salve, filhas de Zeus, honrai o meu canto e a seguir eu me lembrarei de vós e também de outro canto. Então, aqui ele fazendo homenagem às musas para que dessem inspirações, para que elas pudessem proporcionar uma boa poesia para o poeta. Então, é bem interessante para que você possa conhecer toda essa cultura helenística, essa cultura dos mitos, conhecer a Grécia Antiga. Logo no final do livro, há aqui um glossário onde ele apresenta informações sobre cada um dos deuses que foram mencionados. É um glossário feito aqui pelo Wilson Ribeiro e para a Flávia Marquette, onde ele reúne aqui os vários nomes que são mencionados, que são relevantes para toda a história, todos os poemas que são mencionados. No final, nós temos as referências bibliográficas, que são uma série de livros que eles utilizaram como consulta. Inclusive, eles utilizaram alguns livros que eu já menciono aqui no canal, como por exemplo aqui os mitos gregos. Eu já fiz o vídeo aqui analisando, indicando essa obra está referenciada aqui nos hinos homéricos como sendo uma obra interessante no âmbito acadêmico para ser estudada. Também está mencionado aqui nas referências o livro Os Gregos, escrito por Quito, que é uma obra que atualmente só se encontra em Sebo, mas que vale a pena de ser adquirida. É uma obra que trata de todo o período da Grécia Antiga com bastante curiosidades interessantes e que vão te proporcionar um todo sobre a Grécia Antiga. Então, esse hino homérico, os hinos homéricos, ele faz todo esse compilado desses fragmentos, porque afinal, pouco sobreviveu com o passar do tempo das grandes poesias, dos grandes textos da Antiguidade e aqui reúne os fragmentos. Aquilo que foi possível de ser encontrado nos vários textos da Antiguidade estão compilados com a versão traduzida para o português direto do original em grego antigo, com as introduções, com os comentários a cada parte de cada poema, com o glossário, com a introdução. Então, é uma obra que realmente vale a pena de ser adquirida para você que se interessa por mitologia grega, que se interessa pela cultura da Antiguidade, a cultura greco-romana. É uma recomendação muito interessante. É um tipo de livro que costuma sair pouco. Então, cedo ou tarde, esse livro vai acabar se esgotando com o passar do tempo, ainda mais porque é uma publicação universitária e há essa tendência dos livros se esgotarem ou depois de passar do tempo ficaram por um preço muito alto em lojas de livros usados. Então, vale a pena adquirir hinos homéricos que, somado esses hinos homéricos com a obra Ilíada e a Odisseia, você terá toda a obra atribuída a Homero completa. É importante dizer que essa é uma tradução que é praticamente única em português. É uma tradução que reuniu todo o material e traduziu diretamente do grego antigo e tudo isso em um único livro. Então, é uma recomendação que eu faço altamente recomendada e nos homéricos capa dura, páginas de boa qualidade, a diagramação também está boa com a tradução direta do original por acadêmicos já reconhecidos nesse âmbito da cultura grego-romana e também contém ilustrações internas também em glossário e o introdução contextualizando. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda para acompanhar as novidades, as indicações e comentários que eu irei fazer também de outros livros e espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo. Deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos, se você pretende adquirir essa obra nos homéricos e é isso. Muito obrigado pela atenção. tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.